Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. É um canal onde eu falo sobre odontologia integrativa e biológica. Meu nome é doutora Grace, eu sou cirurgia dentista e sou pós-graduada em orto-molecular. O meu canal aqui no YouTube para vocês é um canal de comunicação onde eu posso falar sobre odontologia integrativa, que é a área que eu pratico, que eu ensino e que eu quero trazer aqui muitos conteúdos para vocês. O meu desejo é que vocês possam desfrutar desse canal e vocês possam aproveitar todos os conteúdos que eu preparei aqui com muito carinho e com muita dedicação para vocês. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre a tireoide, como os hábitos de vida, deles podem influenciar na saúde da nossa glândula tireoide. E qual é a relação da tireoide com a odontologia? Não sei se vocês sabem, a odontologia integrativa, ela tem uma visão que relaciona a saúde oral com saúde sistêmica com o único objetivo, trazer mais resultados para os profissionais da odontologia com uma nova visão. Então, se a gente for pensar que os nossos dentes, eles estão interconectados com os nossos órgãos, com o nosso corpo físico, com o nosso corpo geral, através de meridianos, então nós temos que pensar o seguinte, se o nosso corpo adoece, a nossa cavidade oral, ela vai manifestar sinais e sintomas que vão estar mostrando que o nosso corpo está doente. E o contrário também acontece, se a nossa cavidade oral está doente, se ela está com infecções, com inflamações, através dos meridianos, essas inflamações, elas podem ir para o nosso corpo físico, prejudicando a nossa saúde geral. Então, o profissional da odontologia integrativa, ele tem essa visão, essa visão muito profunda sobre saúde, é uma visão do todo que relaciona a saúde oral e saúde sistêmica. E o meu objetivo com esse canal é trazer para vocês essas informações. Antes de começar o assunto aqui sobre a tireoide, eu gostaria de convidar vocês para baixar o meu e-book. É um e-book que eu fiz com muito carinho, com muita dedicação, para que vocês conhecessem um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre a odontologia integrativa e biológica e como ela pode abordar o nosso sistema imune, que é a nossa saúde geral, e como esse sistema imune, ele tem ligação com a nossa saúde oral. E uma coisa pode interferir na outra. Através da odontologia integrativa e biológica, nós vamos entregar mais resultados para os nossos pacientes, porque nós temos uma visão de manter a biologia do nosso corpo em equilíbrio, manter o terreno biológico saudável. E para isso, a gente precisa conhecer o que vai tirar a saúde do nosso corpo. Então, não deixe de baixar o meu e-book através do link aqui, que está abaixo da descrição desse vídeo e desfrute desse conteúdo que eu fiz para vocês. Não é um conteúdo que nós aprendemos na faculdade, mas é um conteúdo baseado em ciência. A odontologia integrativa e biológica que eu ensino e pratico de forma alguma tem abordagem mística. É totalmente voltada para ciência e para estudos, e dessa forma nós podemos comprovar os grandes resultados que nós entregamos aos nossos pacientes. Hoje eu vou falar para vocês sobre os hábitos de vida e a glândula tireoide. Então, através de hábitos de vida saudáveis, a nossa glândula tireoide, ela vai estar mais saudável e isso vai repercutir na nossa saúde oral. Não sei se vocês sabem, mas a glândula tireoide, ela controla grande parte do metabolismo ósseo. E quando nós falamos em odontologia, nós estamos falando de um profissional que trabalha com dentes, com cavidade oral, com gengiva, com metabolismo ósseo. Então, nós da odontologia, que queremos nos destacar nos outros profissionais, nós temos que ter um conhecimento profundo sobre metabolismo do osso. Nós precisamos dominar esse assunto. O que a gente faz que faz a gente perder o osso? Como a gente mantém o nosso osso saudável? O que faz com que esse metabolismo do osso, ele seja acelerado, ou seja, diminuído. Então, através desse vídeo, vocês vão saber um pouquinho sobre como os hábitos de vida, eles vão influenciar na nossa glândula tireoide, a glândula mãe que controla o metabolismo aí do nosso osso. Antes de mais nada, eu quero falar para vocês sobre as facilidades do mundo moderno. Quando a gente fala em hábitos de vida, eu preciso falar para vocês como as facilidades do mundo moderno, elas são atraentes. Só que lá na frente, vai existir um grande preço a ser pago por essa atração das facilidades. É lógico que é muito mais gostoso, nós caímos na zona de conforto, dormimos quanto a gente quiser, comer o que a gente quiser, relaxar, não fazer atividade física e viver uma vida de qualquer forma. Isso são as facilidades atraentes do mundo moderno, que nós pagaremos um preço lá na frente. Dentro dessas facilidades, nós temos os aditivos químicos, nós temos a radiação, nós temos o antibiótico, nós temos os hormônios sintéticos. Em muito desses produtos que eu acabei de falar aqui para vocês, eles estão inseridos no nosso dia a dia, eles estão disponíveis a todo momento e nós temos contato o tempo inteiro com eles. Os órgãos de fiscalização, eles nos falam que esses elementos são seguros, mas a longo prazo nós sabemos e os estudos mostram que eles não são. Esses aditivos químicos, eles promovem o adoecimento crônico e progressivo do nosso organismo. Eles vão tomando conta cada vez mais o nosso corpo e vão deixando o nosso corpo mais inflamado, mais ácido, mais glicado e isso é uma condição perfeita para o adoecimento. A tireoide, que é uma glândula pequena, mas super importante para o nosso corpo, como eu falei, ela reage, ela rege todo o nosso metabolismo, ela rege o metabolismo ósseo, gendival, dos músculos. Ela é uma glândula que está interligada a tudo e ela absorve muitas das reações químicas. A tireoide, ela é extremamente sensível à radiação, a químicos, a bisfenol e todo tipo de químicos e toxinas que você possa imaginar. A reação da tireoide é no sentido de diminuir o funcionamento dela, diminuindo a produção dos hormônios T3 e T4, que são os principais hormônios que ela produz e dessa forma nós teremos as consequências do chamado hipotiroidismo. Uma dessas consequências está ligada à odontologia, que é a diminuição do metabolismo ósseo, impactão dos dentes, é diminuição do crescimento e desenvolvimento dos maxilares. Pacientes ortodônticos são pacientes com grandes possibilidades de terem hipotiroidismo e muitas vezes nem saberem e nunca saberão desse diagnóstico. Para aqueles que possuem uma predisposição genética, é muito pior, é fundamental para aqueles pacientes que possuem uma predisposição genética, é fundamental e um cuidado redobrado. Ou seja, se a pessoa é mais frágil, ela precisa ter um cuidado muito maior para que ela tenha essa proteção. E como nós, profissionais da odontologia, nós vamos fazer essa chamada de consciência para o nosso paciente em relação à glândula tireoide. Além de um diagnóstico precoce que nós podemos fazer através da cavidade oral, nós podemos orientar o nosso paciente, que é o objetivo desse vídeo aqui de hoje, relacionar os hábitos de vida com a glândula tireoide. Quando a gente comunica para o nosso paciente, que através da radiação, dos químicos, da qualidade da nossa água, do sono, da prática de atividade física, tudo isso interfere no funcionamento da tireoide, nós estamos prevenindo um desequilíbrio no metabolismo do osso. Através de pequenos ajustes no dia a dia, modulando o intestino, fazendo com que esse intestino desse paciente esteja mais saudável, nós podemos orientar o nosso paciente em relação a isso. A gente vai estar protegendo o nosso paciente do hipotireoidismo, de uma alteração na tireoide, às vezes até uma doença autoimune. Nós podemos fazer isso com orientação. Caso a gente note que o nosso paciente não tem essas informações, é super responsabilidade do dentista integrativo trazer isso à consciência e fazer um diagnóstico através dos sinais e sintomas. Cerca de oitenta por cento das células imunes do nosso organismo tá lá no trato digestivo. E esse trato digestivo, ele está completamente ligado ao trato da mucosa oral. Então, quando nós temos ali, e nós falamos sobre microbiota oral, nós temos uma interconexão da microbiota oral com do nosso intestino. Isso faz, através de uma reeducação alimentar, de uma indicação de um nutricionista, de uma melhora na microbiota intestinal e oral, é possível alcançar um equilíbrio do nosso sistema imune que vai interferir de forma benéfica no funcionamento da tireoide. Se você gostou desse conteúdo, se você quer saber um pouquinho mais sobre essa odontologia integrativa, eu quero te convidar para se matricular no meu curso, que é um curso totalmente voltado para profissionais da odontologia, onde você que é dentista, você vai trabalhar com muita responsabilidade e ética dentro da sua área de atuação, que é a odontologia, usando ferramentas integrativas para potencializar os teus resultados dentro da clínica convencional. É um curso que você pode atuar sendo